E aí Zazão, separou suas fotos? Sofriu querido? Claro, 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 claro Titia, tô prontinho pra começar o jogo, bora lá Tá ó, eu vou te lembrar as regras hein, presta atenção A foto fica na tela 3 segundos, serão duas perguntas de memória para cada foto Certo, belezinha, então tá, vamos começar Titia, vamos começar Bora ó, a primeira foto é o primeiro dia de aula da Potira e Patosório Ah, eu me lembro bem desse dia Titia, vai, vamos lá, vai, tô ansioso Então vamos lá ó, então, foto na tela hein, valendo 3, 2, 1, nossa, mas já? Que rápido É ó, então vamos lá, a primeira pergunta é Quem está no seu colo? É, essa é fácil né Titia? No meu colo está o, tadá, Patosório, óbvio Sim, já que foi muito fácil, vamos para a segunda pergunta Qual a cor da colher de chá que está na mesa? Eita Titia, peraí, ixi, e essa eu não lembro não Tá difícil mesmo, é roxa, olha só Roxa? É, presta atenção ó Nossa Titia, esse jogo é fácil, mas também é difícil né? Por isso que eu gostei, vai Então agora é a foto que eu escolhi para o desafio né? Isso, bora, bora Então vamos lá, presta atenção hein Titia Titia, preparada? Sim, sim Então vamos lá, foto na tela 3, 2, 1 Ai, que legal esse dia Brincamos de escola de rimas Exatamente Titia, mas não dispersa para não prejudicar a sua atenção Se você reparou, tem um pandeiro na foto Titia E eu quero saber, onde é que está o pandeiro? Ai Jozó, que pergunta difícil Tem pandeiro nessa foto? Claro que tem Bem, então passo, outra pergunta, outra pergunta Tá bom, vamos lá Qual é a cor dos óculos da aluna do Rô? É rosa? Será? Será? Acertou Titia, a foto para você E respondendo a primeira pergunta que eu fiz O pandeiro está na porta do baú ao fundo da imagem Confera aí Agora, antes da gente continuar, que tal ouvirmos uma história? Bora, bora, bora Caramba, caramboletas, Nicolau Mas quanta coisa que você fez hoje Eu adoro Adoro quando você me conta tudo o que aconteceu no dia Mas vem cá, Nicolau O que foi mais legal no dia de hoje? Ah, é? Você brincou com o Atlas? O leãozinho? É, pois é Então, olha só O Atlas já está nadando Já está dormindo Quem vai dormir agora? Quem vai dormir? Quem vai? Tá bom, vai, historinha Só uma historinha só Do que? De lobo Deixa eu pensar Eu sei assim, de cabeça, mais ou menos Uma fábula do Exopo Que se chama O Lobo e o Cavalo É assim, olha Tinha um lobo Um lobo muito feroz Que estava com muita fome, não é? Aí o lobo encontrou Um lindo campo de cervada Que lindo mesmo, Nicolau Cervada? Cervada é um cereal, é Um cereal tipo aveia, não é? Tipo trigo Trigo também Então, ele achou um campo de cervada Só que o lobo não come cervada, não é? Não, o lobo não come O lobo gosta de carne fresca Aí o lobo foi embora Lá na frente ele encontrou um cavalo Lá longe Lá longe o cavalo E ele disse assim Hummm O senhor cavalo O lobo falou, não é? O senhor cavalo Olha, sabe o que eu encontrei? Eu encontrei um campo de cervada Eu ia comer Mas eu não quero comer sozinho O senhor não quer ir lá comigo? Miam, miau, miau Eu? Disse o cavalo Eu? É Por que o senhor não vai lá comer sozinho? Ah, eu não quero comer sozinho Eu quero ter o prazer de ouvir você mastigando ao meu lado Aí o cavalo disse assim Nicolau Ele falou Olha, se o senhor realmente pudesse comer um campo de cervada Se os lobos comessem mesmo cervada O senhor não ia trocar o prazer de encer a sua pança Pelo prazer de me ouvir mastigar, não é? Ui, ha, ha, ha E foi embora Pocatá, 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 pocatá É, foi isso Nanu Nanu Eu não lembro o que o relôme falava no final da história Mas eu acho que os cavalos devem ter pensado assim Bom, se um lobo come cavalo Ele sempre pode comer um cavalo, não é? Começamos bem, hein, titia? Fala sério Jogo empatado Agora é a sua vez de mostrar a foto, não é isso? Isso mesmo, ó Eu separei mais um dia na escola, Zozó Posso mostrar? Tá bom Então vai, hein? Prepara Então vamos lá Atenção Três Dois Um Acabou Nossa, titia Eu lembro desse dia Eu lembro bem, mas Essa brincadeira de memória Mexe com a memória sentimental da gente, né? É isso mesmo Então vamos lá, sobrinho Atenção para a pergunta Quem está usando uma camisa bege? Uma camisa bege? É... O professor? Acertou E essa nem é tão fácil, hein? É Próxima Agora um pouco mais difícil, hein, Zozó? Presta atenção É, galera Qual é a cor do porta-lápis que está na mesa? Ixi, titia Nossa Peraí, é Hum... Não lembro É vermelha Vamos conferir? Vermelha Vamos É, ó Vou colocar aqui para você ver Nossa Beleza, vai Agora é a minha vez de adivinhar Ah, vai Vamos lá Ó A foto agora Presta atenção, hein É da doutora Ofélia Atenção Foto na tela 3, 2, 1 Tirou Ai, que rápido É isso aí, presta atenção, ó A pergunta é Quem está em cima do travesseiro? É... Hum... É... Eu não tenho certeza A potira Hum... Será? Acertou, titia Muito bem Agora a próxima pergunta imediatamente Onde está o telefone? Vixe Na mesinha azul Acho Hum... Acha, titia Acha? Hum... Pois então Achou certo Você arrasou nessa rodada E... Virou, titia Ê Vamos lá Sua vez de mostrar a foto da próxima rodada, hein Vai Bora lá, ó Essa foto representa um tempo muito legal entre nós dois, sobrinho querido Hum... Então mostra Tá, então vamos lá, hein Foto na tela 3 2 1 Acabou o tempo Ah, titia Nossa Quantos objetos Ih... Essa eu acho que eu me lasquei, viu Calma, calma Vamos ver, ó A pergunta é Onde está o macaco vermelho? Ai, ai, ai Ela tá vendo, ó Não disse, titia Eu não lembro Eu fiquei encantado olhando tudo É... A próxima pergunta, vai Ela é mais difícil que essa? É... Achei que não, ó Vamos ver Qual é a cor do boné do doutor brincante? Ih... Nossa, eu acho que é escura Mas eu não lembro direito Vai, arrisca, arrisca Arriscar? Uhum Vai, vou arriscar a cor... Vinho Ah, erros, zozó É roxo Olha só Viu? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ah, e essa rodada não foi fácil não, titia Ó Então se concentra que é a minha vez de mostrar uma foto Preparada? Sim Então Foto na tela Três Dois Um Chega Ai, todos juntos estudando Exatamente, titia Todo mundo juntinho fazendo a lição de casa E ó A pergunta é a seguinte Quem está com o lápis vermelho na mão? Nossa, sobrinho Que difícil essa Vai, vai, vai Pode passar Ai, titia Ah, não, passa pra próxima Próxima? Então tá bom A próxima pergunta é Onde está a régua rosa? Ih Essa eu também perdi, hein Eu não lembro Não, peraí, peraí Que eu vou arriscar Eu vou arriscar Vai É Na mesa, perto do meu estojo? Será? Vamos conferir Está no porta-lápis Olha só Essa rodada com papéis Lápis, canetas Me lembrou de desenhos É verdade, titia E já sei Desenhos lembram O pessoal de casa É isso aí É hora de conferir O correio da dona coruja Obrigada, dona coruja Olha, abre, dona coruja Siriguidu Oi, pessoal Coruja acabou de passar aqui Que alegria Ó, e deixou a cartinha da Mariana Mariana de Souza Da cidade de Palestina Em São Paulo Oi, sou Mariana Assisto vocês Desde os meus três aninhos Hoje já estou com seis anos Ai, que odado Adoro todos Mas a Doroteia E a Doroteia e a Ofélia Eu sou fã E adoro a minhoquias Ai, Mariana Aqui ela fez um desenho Muito lindo Ó, presta atenção Que desenho lindo Que desenho lindo pro coração Casinha Olha lá Ainda tem mais, gente Tem coração Brilhando Que é assim Que fica meu coração Quando eu recebo cartinhas Tão lindas Que vocês mandam aqui pra gente Ó, essa daqui é do Da Luísa Serrão Ela tem sete anos De Belém do Pará Beijo, Belém do Pará Oi, pessoal do quintal Oi Sou Rosa A avó da Luísa Oi, vovó Ela assiste todos os episódios E adora E hoje Desenhou vocês com muito carinho E pediu para eu colocar no correio Ela é fã do programa E todos os personagens Parabéns pelo programa Grande abraço Ai, vovó Rosa Um abraço Tinha apertado E um cheiro Deixa eu mostrar aqui Os desenhos Que a sua netinha Luísa fez Que coisa linda Que ela fez com todo carinho Pra gente Olha lá Que coisa linda Tem mais, gente Tem mais Espera aí Olha Que capricho Deu pra sentir o amor Agora a gente tem mais uma aqui Que é da Mariana Novaes Gomes De São Paulo Oi, pessoal do quintal da cultura Tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Mariana Tenho seis anos E moro em São Paulo Todos os dias Assisto vocês E gosto de todos Um beijo Um beijo Tem, Odara Próximo Próxima, Titia Quem está sentado Ou sentada No colo da Aninha No colo da Aninha? Sério? Ih, não reparei se tinha alguém não Então bora, bora, bora conferir Aê, é a portira É a portira É a portira Bem, jogo empatado, hein, Zozó 3 a 3 Tá Agora é sua vez Tá bom Tá bom, vamos lá Última rodada, Titia Foto na tela 3, 2, 1 Tirou Eita Ai, esse dia é muito legal Isso aí Vamos lá, Titia Vai, não distraia A pergunta é Onde está o Nicolau? Ai, Zozó Eu até vi o Nicolau Agora Onde que ele estava, hein? Ah, já sei Na máquina de ideias geniais Do Ludovico Não, Titia Você errou Ele está no degrau azul Agora, última pergunta Bora, bora Que eu estou pronta Qual é a cor da bola Atrás da Doroteia? Eu acho que é azul e branca Acertei? Vamos ver Foto na tela, Titia Uhul Aê Acertei E ganhei o jogo Parabéns, Titia Muito legal essa brincadeira Muito legal Dá pra gente brincar com o Ludovico agora também, né? Tá sim A gente vai combinar Mas agora Desculpa, Titia Eu estou com um pouco de pressa Eu preciso desconectar Porque eu tenho que estudar Tudo bem, querido Vai lá, então Beijo, tchau Beijo, tchau Beijo, tchau Tchau, beijo tal Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau